Olá, um excelente dia pra você que acordou bem cedinho pra começar o seu dia bem informado com o Manhã no Ar. Hoje é terça-feira, dia 20 de fevereiro, o programa tá só começando e eu te convido a conhecer os destaques desta edição. Grávida e encontrada morta em Ramal, o marido é o principal suspeito de ter cometido o crime. Letícia Nogueira tinha 35 anos. Para Matheus Jeffries, filho mais velho, a mãe era uma mulher sempre presente na vida da família. O homem se passa por vendedor ambulante pra fazer assalto em agência bancária. A polícia civil esteve no local, já iniciou as investigações para descobrir a verdadeira identidade do suspeito. Aqui no estúdio, o assunto de hoje é a polêmica desativação do regime de prisão semiaberto do complexo penitenciário Anito Jobim, o Compag. E uma pesquisa aponta que 60% dos alunos de escolas públicas não sabem pra que serve o Enem. SISU, ProUni, FIES, PSC e SIS também têm suas finalidades confundidas por boa parte dos alunos. E a história de superação de um rapaz com paralisia infantil que estudou 12 horas por dia e conseguiu passar na OAB. Mas a doença, que trouxe limitações para a vida do Werner, também revelou um jovem cheio de sonhos e vontade de vencer. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no ar, seu dia começa aqui. Olá, nós estamos ao vivo no Manhã no ar e você pode participar do programa com a gente. Gente, é muito simples, manda pra cá sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante. É só entrar em contato através da nossa página no Facebook, Manhã no ar. Interage com a gente por lá e fica por dentro de tudo o que acontece no programa. Nós também estamos ao vivo no aplicativo Acrítica Play. E uma mulher foi encontrada morta no ramal Pau Rosa. Ela estava grávida e foi enterrada nas proximidades de um sítio. O principal suspeito de cometer o crime é o próprio marido da vítima, que está desaparecido. Letícia Nogueira tinha 35 anos. Para Matheus Jeffries, filho mais velho, a mãe era uma mulher sempre presente na vida da família. Eu sempre achei ela uma super mãe. Ela trabalhava bastante para dar tudo o que eles mereciam. E agora eu vou ter que ocupar o aluguel dela, querendo ou não, eu sou mais velho e terei que ser responsável por eles. Letícia estava grávida de sete meses. Ela veio do município de Itacoatiara, aqui para Manaus, e trouxe o filho caçula, de cerca de um ano de idade. Ela veio para ficar com o companheiro por uns dias. Ele, João Paulo de Castro, estava trabalhando em um sítio no ramal Pau Rosa. Mas, misteriosamente, ele desapareceu e Letícia acabou morta. De acordo com as informações do proprietário do sítio, ele pediu demissão. Disse que ela teria voltado para casa, para Itacoatiara, junto com os filhos, e que ele iria atrás. Ele chegou a pedir R$ 500,00 para o dono do sítio por essa demissão, a título de idenização. E explicou que toda a família estava indo embora. Mas o dono do sítio desconfiou. E os vizinhos, depois de fazerem uma varredura pelo local, acabaram encontrando o corpo de Letícia, na última sexta-feira, em avançado estado de decomposição. A suspeita da polícia é de que o companheiro dela, o João Paulo, tenha estrangulado com uma toalha e depois enterrado o corpo dela, achando que ele não ia ser encontrado. Mas não foi o que aconteceu. Letícia foi enterrada nesse fim de semana. Toda a família está bastante desolada. O que eles esperam é que João Paulo, que está foragido da justiça e que inventou toda uma história para tentar escapar das suspeitas desse crime, possa ser pego pela polícia. Vinha criando coisas onde não existia. Eu tinha um ciúme doentio. E eles brigavam constantemente. Chegaram a se agredir fisicamente. Ela relatou dois boletins de ocorrência contra ele e nada foi tomado. E agora, o que vocês esperam, Matheus? Justiça. Eu estou atrás de justiça. Eu quero justiça. Eu quero que ele pague pelo que ele fez. E eu me exponho e eu quero expô-lo ao máximo para que ele seja capturado. Porque ele está foragido com um filho de um ano. Então, eu quero justiça. Eu quero que ele pague pelo que ele fez. E você pode ajudar nesse caso. Se tiver qualquer informação sobre o paradeiro de João Paulo, ligue para o telefone da polícia, 181 ou 190. Sua identidade será mantida em sigilo. E um outro caso envolvendo o assassinato de uma mulher foi registrado no Novo Aleixo. O corpo da vítima foi encontrado em frente a uma unidade básica de saúde e tinha sinais de violência sexual. Eram seis da manhã quando essa dona de casa levava o filho para a aula. No momento em que ela passou em frente a essa unidade básica de saúde, se deparou com a vítima. No chão, caída de bruxos. E foi eu que chamei a polícia, chamei até algumas empresas para verem. Aí algumas pessoas foram atrás para ver se a gente conseguia encontrar a família. Aí mais ninguém encontramos ainda e a indicação que a gente fala que é uma moça chamada Fafá. Ela já estava assim, já espida, sem a roupa, com o short para baixo e já morta. Algum tempo depois, teve-se a confirmação. Fátima Cavalcante, de idade ainda não revelada, foi encontrada aqui pelos moradores. Segundo a polícia militar, depois que a dona de casa acionou a PM, o local foi isolado. Em seguida, até o SAMU chegou aqui para poder reconhecer essa vítima que foi estuprada antes de morrer. As informações preliminares, já que ninguém viu o que aconteceu, foi de que um homem chegou aqui, abordou essa mulher e em seguida levou ela lá para trás dessa UBS, a estuprou e a matou. A gente vê que o corpo da mulher tem marcas de violência na cabeça, mas apenas o departamento de perícia técnico-científica da polícia civil que vai atestar a causa da morte e também verificar realmente se ela foi estuprada. Os sinais, de acordo com o próprio SAMU, são muito contundentes. Ainda no local do crime, a gente vê muita gente, a família emocionada, os próprios familiares foram quem reconheceram o corpo da Fátima, a mãe e também o filho, muito emocionados. Eles tiveram que ir para dentro da UBS para poder ser contidos e em seguida a confirmação foi feita pelo departamento. Agora, o Instituto Médico Legal e também a Polícia Civil devem aqui fazer o trabalho para o início das investigações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. E ontem nós demos uma notícia sobre uma mulher que foi morta com 16 tiros na Zona Sul de Manaus. Ela já foi identificada. É a Rosiane Mendonça Silva, de 21 anos, natural de Parintins. De acordo com a polícia, ela era foragida do município. A jovem Rosiane Mendonça Silva, de 21 anos de idade, natural de Parintins, foi executada em Manaus com 16 tiros. A autoria do crime ainda é desconhecida. A família da vítima soube da morte de Rosiane pela manhã. Estava lá na igreja e ligaram para ela. A mulher pensava que ela tivesse ido atender o telefone lá para fora. Ainda acabaram que tinham levado ela. Só que aí eles não puderam falar qual foi o motivo. Mas eles estavam investigando para poderem dizer para a família como foi e como não foi. Mas eu tenho toda a certeza que foi por causa de uma ladragem de carro que a colega dela teve lá em Manaus. E essa colega dela ficou presa e ela não ficou presa porque ela que não tinha nada a ver. A polícia liberou ela que não tinha nada a ver. De acordo com a polícia civil, Rosiane tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Nós tivemos essa informação hoje pela manhã que se tratava de uma ex-detenta aqui do regime fechado aqui de Parintins. Verificamos a ficha dela, ela tinha passagem aqui por tráfico de torpecente. Ela cumpria pena no regime fechado aqui na unidade prisional de Parintins. Ganhou benefício na época para o regime prisão domiciliar. Na época ela tinha filhos pequenos e a justiça deu esse benefício para ela cumprir pena em regime domiciliar. Quando a justiça procurou, ela não se encontrava mais no local, o domicílio estava fechado e ela ficou em lugar certo e não sabido. Foi decretada a prisão preventiva dela novamente, então ela estava fora agida da justiça. Mas a mãe dela acredita que a filha pagou com a vida por algo que não cometeu. Em menos de quatro anos, esse é o terceiro assassinato que acontece na família da jovem. No dia 1º de setembro de 2014, durante uma rebelião que aconteceu na unidade prisional de Parintins, o pai de Rosiane, que era o ex-detento Admil Sousa, de 51 anos de idade, foi decapitado. E no mês seguinte do mesmo ano, em outubro de 2014, o ex-marido de Rosiane, o Adilson Valente, foi morto com uma facada. Rosiane era mãe de duas crianças e vivia cerca de um ano em Manaus. O corpo da jovem deve chegar nesta terça-feira em Parintins, em um avião fretado, após apoio da Prefeitura. E a Operação Constantinópolis, deflagrada pela Polícia Civil, cumpriu quatro mandados de prisão. Os suspeitos fazem parte de uma quadrilha que comandava o tráfico de drogas no Educandos. Um dos líderes desse grupo, mais conhecido como Nariz, repassava ordens de dentro do presídio. Desde as seis horas da manhã, quatro mandados foram cumpridos, dois dentro de unidades prisionais e dois durante a Operação Constantinópolis, o primeiro nome dado ao bairro Educandos, na zona sul da cidade. Segundo a Polícia Civil, havia uma guerra desde o ano passado, momento onde houve as investigações do Departamento de Crime Organizado. Eles conseguiram investigar e os quatro suspeitos hoje foram apresentados. Um deles, o líder da facção, o Diego Bruno de Souza Moldes, de 30 anos, mais conhecido como Nariz. Ele estava cumprindo pena no Instituto Penal Antônio Trindade. Ele, além de responder pelo crime de tráfico de drogas, também participou, segundo a Polícia Civil, do assassinato do delegado Oscar Cardoso em março de 2014. Logo depois, tem outros dois suspeitos que também foram presos. Um já estava preso, era o Douglas, mais conhecido como Pateta, e outro, o Ediomar, o Ed, que estava no bairro Nova Cidade. Já a Débora, essa moça de preto, bonita, que vocês estão vendo aí, era, de acordo com a polícia, a namorada do Diego. Eles dois faziam a questão financeira da facção criminosa que o Diego estava tentando impor no bairro Educandos. A operação, ela continua até a gente esgotar todas as bocas de fumo que tiverem nesses bairros. Acreditamos que, devido às informações que conseguimos colher, vamos ter desdobramentos satisfatórios na operação. Durante a coletiva de imprensa, na manhã dessa segunda-feira, o delegado titular do Departamento de Repressão ao Crime Organizado mostrou um organograma de como funcionava o esquema criminoso no bairro Educandos. Desde o início do ano, o objetivo da RCO é procurar bater nas finanças desses grupos, dessas organizações criminosas, com a Débora. A Débora era considerada finanças do grupo, era a namorada do Nariz, ela que fazia todo esse movimento, ela que depositava, ela que retirava, ela que fazia cobrança. No momento da prisão dela foi encontrada a quantia de 10 mil reais e também o computador que foi apreendido. Já analisamos algumas fotos preliminarmente e verificamos fotos de quantias grandes, vultuosas de dinheiro. E um homem foi assaltado no momento em que entrava numa agência bancária na zona norte da cidade. O criminoso fingia ser um vendedor ambulante. Tudo aconteceu por volta das 3 horas e 20 minutos, exatamente nesta agência que fica aqui na Avenida Noel Núteus, à altura do bairro Cidade Nova. Segundo os vendedores ambulantes que trabalham aqui em frente à agência, o criminoso passou a manhã inteira disfarçado, disfarçado de vendedor, sabe de quê? De garrafinhas. Olha só, tem até essa embalagem. De repente, a vítima, o empresário surge, está daquele lado. Ele já vem com o dinheiro na mão. E no momento em que vai entrando na agência, o bandido, que era vendedor, acaba se revelando. Saca a arma e agarra a vítima. E anunciou o assalto. Olha, passa tudo o que tu tem. Assim disse o criminoso. Nessa hora, a vítima acabou reagindo. O bandido atirou no pescoço do empresário. E, em seguida, fugiu. Um mototáxi estava o aguardando, exatamente mais ali à frente. Ele, então, conseguiu fugir. Agora, o que chama a atenção é que os vendedores ambulantes disseram, sem gravar entrevista, que essa não é a primeira vez que o mesmo empresário é alvo de tentativas de assaltos aqui nesta mesma agência bancária. A polícia civil esteve no local, já iniciou as investigações para descobrir a verdadeira identidade do suspeito. Um mototaxista que trabalha em frente ao banco afirma ter conversado com o comparsa do assaltante momentos antes do crime. Ele chegou aí e ficou aí, né? Diz que estava esperando mais clientes, aí chega aí, estava abrindo uma conta aí. Aí eu saí com uma corrida, voltei depois, e quando eu cheguei aí, não estava mais. Tinha saído com o cara que roubou o empresário, né? Na hora a correria foi grande. É, na hora que eu saí, que eu cheguei de volta, eu não vi mais. O cara disse que o mototaxista que estava aí, né? O pirata, foi que levou o cara. E agora a gente tem informação do trânsito através das nossas imagens ao vivo, feito pelo nosso drone, operado pelo Alex Gomes. Nós estamos ali na rua do Rio do Quixito, no Distrito Industrial. E olha só, tem concentração, além de policiais militares, porque industriários fazem uma nova manifestação. Essa manifestação é em frente à Shoa e acontece, como ontem também aconteceu ali próximo à rua Buriti, no Distrito Industrial, na Javari. Aconteceu esse mesmo protesto. Eles reivindicam, entre outras coisas, eles são contrários à reforma da Previdência. E hoje fazem mais uma manifestação, a gente viu uma interdição aí da rua. Alguns carros da polícia estão ali para dar o suporte, para evitar que essa manifestação não acabe evoluindo com violência, né? Não dá para a gente perceber ainda o impacto no trânsito, como foi ontem, ali na Zona Leste da cidade. Mas daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informação sobre essa nova manifestação das centrais sindicais aqui em Manaus. E os moradores da Rua Fortaleza, no bairro Gilberto Mestrinho, acordaram apavorados por causa de uma tubulação de água que rompeu na manhã de ontem. Por sorte, ninguém ficou ferido. Mas muitos deles tiveram objetos pessoais perdidos e parte das casas desabadas. Uma das casas afetadas foi essa aqui. Inclusive, as pessoas que estavam dentro da casa acordaram muito assustadas, com a água já invadindo o quarto, né? Quando você percebeu que a água já tinha invadido o quarto, o que você fez? Eu acordei, aí chamei ela, essa é a minha irmã. Aí a gente levantou, quando a gente viu, já estava o barro tudo invadindo para dentro. E a cachoeira, aí foi quando o pessoal mandaram correr e chamaram nós e falaram para a gente sair, porque não podíamos fazer mais nada. A gente tentou entrar lá e tiramos algumas coisas só, mas o resto não conseguimos tirar. O documento é o principal, porque o pessoal falaram que o documento ia ser o mais importante. As pessoas tiveram que sair, porque... Vamos mostrar aqui, Taciso. Olha só a força da água que invadiu aqui e está levando tudo, está deixando essa casa realmente em risco. A gente pode perceber aqui, ó, que todo o asfalto está cedendo, está rachando. Inclusive, ó, a gente vai andar por aqui. Olha só, continua saindo aqui, ó. Aqui atrás, também desabaram por conta do rompimento dessa adutora. Olha, aqui tem uma casa já... Olha só a situação, como é que está aqui, ó. O rapaz aqui já teve que sair. Você mora aqui nessa casa aqui? Sim. Saiu rápido aqui? Saiu rápido, caiu tudo aí, pô. Estourou o cano aí e caiu aí. Essas casas todas estão em risco já. Eu estou vendo aqui que sua casa já desabou. A parte de trás desabou, né? Isso. Aí estourou a primeira vez, agora a segunda vez de novo e caiu foi tudo agora aí. É a segunda vez que estoura isso aí. Olha, tem moradores aqui que estão abalados com tudo isso que aconteceu. Foi porque foram pegos de surpresa. Como a senhora, a senhora está ainda em choque ainda por conta de tudo isso? Sim, eu estou. A senhora estava dormindo? Eu estava dormindo. Eu acordei com os vizinhos batendo na porta pedindo para a gente sair, que a casa estava desabando. Aí foi quando nós saímos. Eu e meu esposo. É realmente uma situação muito triste e drástica. Ela morava... Ela estava nessa casa aqui, ó. Uma das casas mais afetadas. Inclusive, a casa aqui, a parte de trás da casa, ela está desabando. Olha só, a gente vai tentar ter o acesso aqui, por trás. O perigo que essas casas estão correndo aqui. Olha só, a gente está descendo aqui o barranco. Nossa senhora, olha só. É surpreendente. Essa é a parte de trás aqui da rua. Olha a força da água. Olha só, a moradora daquela casa cor-de-rosa ali teve parte também da casa destruída. Está subindo aqui. A gente vai tentar conversar com ela. Agora tem que ter cuidado aqui, porque os fios estão aqui, ó, quebrados aqui por conta da força d'água. Levou tudo, né? E é muito arriscado aqui. Tentamos conversar com ela aqui. Você é moradora dessa casa aqui? Sim, eu sou moradora dessa casa aqui. Estava dormindo. Aí meu marido pegou, acordou, né? Estava caindo mais águas por ali. Quando eu vim, começou a desabar tudo. Eu peguei meu filho, saí correndo os fios ali. Quase pegando meu filho. Estou de resguarde, entendeu? E olha o que aconteceu aí. Agora, ali na minha casa, eu perdi tudo. O estrago, realmente, dessa adutora foi muito grande. Olha, por onde a gente anda aqui pela rua, a gente vê pedaço de asfalto, barro. Olha só aqui, ó. Olha esse pedaço de asfalto aqui, que foi arrancado. E é pesado, hein? É pesado. Para você ter uma ideia da força da água. Inclusive, olha só como é que ficou essa casa. A água desceu aqui a rua abaixo e invadiu. Chegou a quebrar esse portão aqui da frente? Sim, quebrou o meu portão. Entrou a lama aqui. Ou seja, é a quinta vez que acontece isso. E acontece isso na minha casa. Olha, a gente teve a informação, inclusive, tem um rapaz ali da concessionária Manaus Ambiental. Ele está subindo ali a rua. Ele já informou a gente que a concessionária já desligou aqui a rede de abastecimento. A gente pode ver que a água realmente deu uma enfraquecida. Que a força da água está diminuindo. Mas as casas continuam em risco. Toda essa parte aqui da rua Venezuela está comprometida. Essas casas aqui, inclusive comércios aqui, estão comprometidos por conta do rompimento dessa adutora que aconteceu na manhã desta segunda-feira aqui no bairro de Huberto Mestrinho. Essa situação aí é clara de desleixo mesmo da Manaus Ambiental. Havia um vazamento, o buraco foi abrindo, foi abrindo, de repente aconteceu tudo isso que a gente vê nas imagens. É uma situação desesperadora. Imagina só você acordar e se deparar com uma situação como essa. E ao longo do dia ainda se deparar com isso. A água entrando por baixo ali das casas. E aí há um risco de desmoronamento iminente. Não precisa ser nenhum especialista para identificar que existe um risco grande. Em nota, a Manaus Ambiental já informou que uma equipe está tomando as providências necessárias para realizar a manutenção corretiva do vazamento no local. E a gente espera de fato que esse problema seja resolvido, porque ele é muito grave e pode terminar em uma tragédia. E uma árvore caiu após a chuva do fim de semana no bairro São José. Os moradores chegaram a ligar para os bombeiros e para o atendimento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, mas não tiveram nenhum retorno. A árvore fica em um barranco e os moradores temem que algo pior aconteça. Dona Ivaneide plantou essa árvore há 20 anos em frente à casa dela. A azeitoneira apodreceu e começou a oferecer riscos para os moradores. Eu mesma que plantei a árvore, gosto muito de árvores, mas infelizmente aconteceu essa fatalidade. A gente já tinha procurado várias vezes o órgão de corta e poda e aí não fizeram caso do que a gente falou. Ela caiu no domingo por volta das 11 da noite. Muitas crianças estavam na rua momentos antes do galho cair e fechar a rua Riolândia com a Anacora. Mas a dona Ivaneide tem com ela os protocolos de atendimento na SEMAS, onde ela pede que a árvore seja podada. Detalhe, a solicitação é de 2016. Já faz muito mais de ano, né? Fora esses papeizinhos aqui, quando eu fui pessoalmente no órgão, né? Eu já fiz por telefone, que inclusive eles me deram outro número aqui e eu não sei o que acontece. Mesmo com a árvore fechando a rua e oferecendo riscos, os moradores já tentaram até o corpo de bombeiros. E nada. Eu liguei para o corpo de bombeiros, pedi um conselho deles a respeito sobre, pediram para que eu ligasse para um órgão responsável, me passaram um número e tornei a ligar pela parte da manhã. O rapaz me atendeu novamente e disse que já tinha dito que o corpo de bombeiros não era responsável por isso. O pedido é para que os órgãos competentes venham arrumar isso o mais rápido possível. Arrumar é cortar isso aqui tudinho, a azeitoneira, a mangueira, que está tudo do oco aqui. Eu fico muito chateada com essa situação, porque se tivesse matado, há pouco tinha crianças brincando embaixo da árvore. E se tivesse matado alguém, isso é pouco caso. Mas em uma situação de descaso, a gente espera que os órgãos responsáveis tomem providências necessárias para evitar também que algo pior aconteça. E depois do intervalo tem a nossa interação ao vivo com a Rádio FM o dia. A gente vai mostrar que a intervenção no Rio de Janeiro foi aprovada e travou vários projetos em andamento no Congresso Nacional. E fala também da desativação das celas do CPE. É um instante só, não saia daí. A gente vai mostrar que o CPE é um instante só, não saia daí.